Xuxa ataca Jojo Toddynho, que dá uma resposta à altura, à rainha dos baixinhos. Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não calçou meus chinelos de prégua. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angul frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você. Pode ser rainha que for, porque pra mim é Deus. Me desrespeitar, pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Deixa eu tentar explicar pra você o contexto dessa situação. O que aconteceu? A Jojo Todinho, ela simplesmente teve coragem de vir a público e assumir uma posição política que não é consenso ali entre a turma da Lacrolândia. Turma essa que gostava da Jojo Todinho quando ela tava acima do peso, quando ela andava com a Anitta, quando ela fazia e falava coisas que colaboravam pra essa agenda. No entanto, apesar de ter uma aparência de mais idade naquele período, Jojo Todinho é muito nova. Ou seja, o estilo de vida que ela tava levando tava afetando a saúde dela e deixando ela com a aparência até de mais velha. Não sei se vocês se lembram. Então o Jojo Todinho virou a chave no seu cérebro e disse assim, olha, quer saber, gente, eu não posso ficar com esse negócio de orgulho. Ah, eu vou ficar com o orgulho do meu corpo porque as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, as pessoas têm que respeitar você do jeito que você é. É uma escolha sua. Ter o corpo da maneira que você quiser, ser do jeito que você quiser, desde que não afete a vida de outras pessoas. Agora, confundir um problema de saúde pública com autoestima, autoafirmação, é que é muito perigoso. E Jojo Todinho percebeu isso. Ela parou e pensou, vem cá, como é que eu vou estar quando eu chegar ali nos meus 35 anos de idade? Imagina a Jojo Todinho, com o peso que ela estava, com o estilo de vida que ela tava levando, chegar na minha idade, 41 anos. Como que ela estaria de saúde? Pensei no meu futuro quando decidi entrar pra faculdade. Pensei no meu futuro quando eu tomei a iniciativa de mudar a chave e cuidar da minha saúde. Porque não adianta eu viver um futuro se eu não tenho um estudo, se eu não tenho uma saúde adequada. Jojo Todinho foi pra academia, perdeu muito peso, ficou bonita. E aí, depois disso, a Jojo, ela decidiu apoiar claramente Jair Bolsonaro. Fez um vídeo ali ao lado da Michelle Bolsonaro, tirou uma foto, uma coisa assim e tal. E aí, meus irmãos, a esquerda vem em peso pra cima dela. Reflitam comigo, você tem o direito de me chamar de vagabundo? Você tem o direito de me chamar de macaca? Você tem o direito de me desrespeitar por eu ter uma opinião, um posicionamento diferente de você? Eu acho que quando nós falamos de respeito, ele não pode ser seletivo. Quando nós falamos de racismo, ele também não pode ser seletivo. Ela decidiu tirar do A, do YouTube, aquela música que fez ela explodir, né? Que tiro foi esse? Porque é uma música que a comunidade LGBT, né? Usou, né? Pra sua diversão, usou até mesmo pra sua autoafirmação. Não sei se você se lembrou da letra e tal. Então, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, usaram esta música como uma espécie de símbolo, como uma espécie de representatividade, né? Muito além do mero entretenimento. Então, o que aconteceu? Um militante desse aí, não sei se é do LGBTQIA+, enfim, um militante esquerdista desse aí, esse pessoal que fez o L, esse pessoal que disse que Maduro não é ditador, que a Venezuela é uma democracia relativa, esse pessoal aí que relativiza o terrorismo do Hamas, essa turma, tá? Fez um vídeo reagindo lá à fala da Jojo Todinho, botando a Jojo Todinho abaixo de cachorro, dizendo que a Jojo Todinho se aproveitou da comunidade. Vou pedir pra tirar do YouTube, o clipe de Arraso Viável. Que bom, né? Porque essa porcaria é ruim demais, nunca foi boa, nunca ninguém gostou dessa merda que tentaram enfiar no carnaval aí, mas sempre foi muito ruim. Plata as formas digitais também, porque o momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira. Mas se aproveitou, amor. Você usou a comunidade, você usou a bandeira, você usou os gays, pra botar hype na sua música ruim. Foram as bichas mesmo que promoveram essa música, porque bicha também gosta de coisa ruim. Dizendo que ela mesmo até se aproveitou da Anitta. Ô, coitada da Anitta, gente. Que pena da Anitta, meu Deus. Nunca, de ninguém, se eu me aproveitasse das pessoas, eu tava, ó, além do que eu estou hoje. É, Anitta, essa aí tá na tua conta, tá? Porque a gente sabe que ela se aproveitou de você, a culpa é sua. A Jojo Todinho usou a Anitta. Nem parece que foi a própria Anitta que usou a Jojo Todinho. Porque a Anitta se aproveitou da Jojo Todinho, quando a Jojo Todinho tinha estourado, pra começar. A Anitta já tinha o sucesso dela, mas a Anitta sempre foi de encostar perto em que ele tá estourado no momento. Pra ela manter o hype dela, você entendeu? E a Jojo, da mesma forma que a Anitta se aproveitou do hype da Jojo, a Jojo também se aproveitou do hype da Anitta. Então, meus amigos, tá tudo em casa. E esse cara, ele começa a colocar a Jojo abaixo de cachorro. Do respeito. Eu cobro respeito, mas eu não tenho respeito pela opinião dos outros, pelo posicionamento dos outros, porque tem que pensar igual a mim. Não, amor, você não cobra respeito, não. Ao que parece, você supostamente vai lá com a pessoa que supostamente te faltou com respeito e você dá um tapa na cara da pessoa. É por isso que você tá sendo processada, indiciada, enfim, porque parece que você bateu numa colega sua, né? Até imagem você dando um tapa na cara dela porque você pede respeito. Porque seu hype é o que a pessoa tem que achar. A vida não funciona assim. E se as pessoas colocaram motivo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não mesmo. É assim que o bolsonarista fala. Poderia ser alérgico, eu assumo o cargo de poder. O problema é de vocês que vocês me botaram aqui nesse cargo. Agora se virem, Haga, com as consequências. Eles não estão nem aí. Por isso que você também não tá nem aí pra comunidade que te apoiou, pra você ganhar seu dinheirinho, seu aqué e ficar rica. Você já usa o frio dessas pessoas, você já usou tudo que elas podiam te dar, você já se valeu de tudo que elas podiam te promover. Agora você não tá nem aí. Ah, vocês têm que acreditar em mim porque eu sou uma ótima pessoa. Vai acreditar quem quiser. Não, ninguém acredita que você é uma ótima pessoa. Só uma coisa que a gente não acredita, Jojo, é que você seja uma ótima pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a respeitar o espaço do outro. O fato de eu não gostar de alguém, isso não me dá o direito de ir nas redes sociais dela e atacar e falar o que eu bem entender. É que você é uma pessoa pública, você faz internet, é artista, não sei de que, mas você se diz artista. Então quando você se manifesta politicamente, como por exemplo, apoiando a Michele Bolsonaro, que fez parte de um governo que declaradamente disse que era homofóbico, transfóbico, inclusive o presidente, que é marido dessa senhora, falou, eu tenho o direito de ser homofóbico. Epa! Epa! Opa! Esse menino lindo aí, ele acabou de passar uma fake news. Jair Bolsonaro nunca disse que tem o direito de ser homofóbico. Vamos ver o contexto disso aí que ele tá falando? Matéria publicada pela Globo, da turma dele aí, tá? Bolsonaro diz que decisão do STF sobre homofobia foi completamente equivocada. Ministros do STF decidiram criminalizar a homofobia e a transfobia. Com a decisão, atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais serão considerados racismo. E essa foi a real fala e o real contexto, extraído aqui da revista Veja. O presidente Jair Bolsonaro classificou como completamente equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal de criminalizar a homofobia no país. Segundo ele, a corte está legislando e a decisão aprofunda a luta de classes no Brasil. Abro aspas aqui pra fala do presidente Bolsonaro. Se alguém der uma facada ou tiro em alguém por ser gay, a pena deveria ser agravada, disse o presidente, durante um café com jornalistas no Palácio do Planalto. Para Bolsonaro, a decisão do STF prejudica os próprios homossexuais, já que agora empresas pensarão duas vezes antes de oferecer emprego a alguém com essa orientação sexual. O que disse o presidente? Abro aspas. Acho que o Congresso tomará medidas contra a decisão do Supremo. Em que momento Jair Bolsonaro disse que ele tem o direito, ou que qualquer pessoa tem o direito de ser homofóbico? Mentiroso? Seguidor de cartilha ideológica? Espalhador do ódio puro. Quer dizer, fake news do lado deles é do bem, né? Então sim, as pessoas se sentem no direito de dar opinião sobre quem você apoia, sobre como você se manifesta politicamente, porque isso é um direito das pessoas. As pessoas que elas seguem, as pessoas com quem elas gastam o dinheiro delas, elas precisam sim se manifestar dizer o que elas acham. Quando lançou o que te oferece, foi uma explosão mundial. E eu fui abraçada por todos. E aí surgiu a ideia, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento. E agradecimento a que movimento? Que você não sabe nem do que você tá falando quando você diz ao movimento. Qual foi o movimento ao qual você se envolveu? Qual foi o movimento que você fez parte? Qual foi o movimento que você comprou alguma briga? Você fez uma música de baixíssima qualidade, com um clipe pior ainda, que coincidentemente tocou no carnaval e nada mais. Bom, quem validou a música foi seu próprio movimento. E a música não tocou somente no carnaval. Seu próprio movimento ficou usando essa música durante o tempo, até mesmo nas paradas, se eu não me engano. A música chegou até milhões de views. LGBT, IAP+, eu não sei pronunciar. Você não sabe nem pronunciar a sigla que caracteriza um grupo de pessoas que fomentaram o dinheiro em que você ganhou por muito tempo. E daí, saber ou não pronunciar uma sigla, qual o problema? Como isso desqualifica a fala dela? E outra coisa, foi só a Jojo Toddynho que ganhou dinheiro em cima do seu movimento? Até as lideranças do seu movimento ganham muito dinheiro com o seu movimento. A Globo, os políticos. Então, não sei por que é a choradeira. E eu, na hora, vambora, lançamos a Razo Viado. Deu com a bandeira na mão do movimento pedir respeito. Mamã, você não pediu respeito não, a bandeira não estava na mão, a bandeira estava no seu... Que é de onde você tirou uma bandeira para levantá-la a propósito nenhum, porque ninguém te pediu essa ajuda, ninguém te pediu esse apoio. Você se meteu nessa causa porque você quis, você usou exatamente a sua influência para ganhar dinheiro com a perspectiva da nossa luta. foi isso que você fez, porque ninguém pediu seu apoio para nada. Ô, Coisa Linda, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês pediram também ajuda aos políticos de esquerda, que, inclusive, usam a sua causa, a sua luta, como palanque político e ganham muito dinheiro com isso. Vocês pediram ajuda dos artistas, da Globo, que também, surfando na onda aí do discurso do seu movimento, também fazem muito dinheiro. lembra das grandes marcas aí e tal, que patrocinam eventos, programas, que defendem a agenda ideológica que você defende? Você também pediu ajuda para essas pessoas? Não, né? Então, por que você está com essa choradeira para cima da Jojo Todinho? Ah, tá, ela não fez o L, ela não apoia o Lula. Você se esquece, né? Que a esquerda, ela só usa a dor de vocês como palanque político. Porque, a partir do momento que foi instaurado uma ditadura propriamente dita, você sabe que vocês são dos primeiros a rodarem. Da mesma maneira que aconteceu em Cuba, na Coreia do Norte, e outras ditaduras por aí que o seu viés político apoia. Você que se intitulou, em algum momento, uma pessoa que estava militando pelos nossos direitos, você não esteve. Não, ela nunca fez isso. Foram vocês que disseram que ela era uma pessoa sensível ao movimento por conta de uma música. Que choradeira é essa? E outra coisa, tem pessoas que dizem levantar a bandeira de vocês, mas tem histórico aí de frases homofóbicas, como é o caso do Lula. E eu acho muito que bom que todos os LGBTs agora vão me esse grande tapa, essa grande lapada de gente como você e de várias outras pessoas que estão te apoiando e que são muito famosas também. A gente precisa filtrar quem são nossos apoiadores. A gente precisa aprender a ter esse filtro moral para saber quem de fato é um aliado, quem nunca foi e quem nunca será. Apesar de um tom lacratório, essa frase sua é muito verdadeira, porém é um canhão apontado para o lugar errado. Jojo Toddynho não é inimiga de vocês, pelo contrário. Aliás, os verdadeiros inimigos é aqueles que estão usando a dor de vocês como palanque político, como é o caso do PT, como é o caso da esquerda, que, por incrível que pareça, apoia ditaduras que perseguem a comunidade LGBT. E eu só citei dois exemplos aqui, que foi Cuba e Venezuela. Outra coisa, você acha que a Globo só está pautando questões LGBT porque são sensibilizados com a causa? Nada disso, meu amigo. É simplesmente porque dá dinheiro, porque dá audiência, porque faz parte de uma agenda de controle e de poder. E assim que essa agenda de controle e de poder for alcançada, aqueles que começarem a questionar serão descartados. E acreditem, os primeiros serão vocês que ajudaram essa agenda a prosperar, que estão ajudando essa agenda a ir para frente. Então, essa luta por minorias que a esquerda prega é apenas uma das estratégias para alcançar o poder. Eles não se importam com você, não se importam com a sua comunidade. No final das contas, João Taldini, se você se afastar de vez da nossa comunidade, da nossa galera, do nosso povo, tirar o nosso nome da sua boca, você está fazendo um grande favor. A Xuxa foi lá nos comentários, nossa, que decepção. Foi lá, escrachou a Jojo Taldinho e tal, por conta do posicionamento político dela, por conta da sua mudança de postura pública, porque é preciso ter muita coragem, porque a maior parte do público da Jojo Taldinho é adepto dessa ideologia lacraçosa, lacrosa, sei lá qual é o nome que você queira dar, é dessa turma aí da Beaverful People. Então, meus irmãos, quando a Jojo Taldinho viu a Xuxa falar as merda dela lá, a Jojo Taldinho foi lá e deu uma resposta à altura. E sabe o que eu acho engraçado, velho? É a revista Fórum ou foi a Brasil de Fato, um portal desse de esquerda aí, colocando, né? Jojo Taldinho, Jojo Taldinho, como é que é? É humilhada na internet, é detonada na internet e vai chorar nas redes. Não, meus amigos, quem foi chorar nas redes foi o pessoal da esquerda, porque esse mesmo pessoal que disse que luta contra o racismo foram lá chamar ela de nomes que eu não vou nem falar aqui por causa do algoritmo. Esse pessoal aí que disse que luta por minorias foi xingar ela lá, pejorativando a cor da pele dela. Esse mesmo pessoal aí que diz lutar contra a gordofobia é o mesmo pessoal que foi lá xingar ela por conta disso. Dizendo, ah, você era isso e isso e aquilo. Sua não sei o que lá, chamando ela de animais e tal, animais de todos os tipos. Esse mesmo pessoal aí que diz defender o lugar da mulher, a honra da mulher, o direito de escolha da mulher são os mesmos que estão lá escrachando ela lá, que é uma mulher preta e de origem pobre por causa do vídeo deste militante aí, por causa do posicionamento da Jojo e agora por conta do comentário da Xuxa. Então a Jojo Taldinho deu uma resposta à altura que quando eu ouvi eu aplaudi. Aliás, você não precisa fazer nenhuma espécie de vídeo para colocar a Dona Xuxa no lugar dela. O que a Dona Xuxa se tornou? A Xuxa se tornou uma senhora de idade que não tem noção do ridículo. Uma senhora de idade que pensa que é novinha. Uma senhora de idade que quer viver dos velhos tempos, do glamour dos velhos tempos. Uma senhora de idade que assim como Daniela Mercury abraça qualquer coisinha que está na moda, finge até mesmo ser o que não é para poder agradar uma patota. Segue uma agenda que não lhe pertence para poder agradar um público, para dizer que é moderninha e tudo mais. Esse mesmo grupo que na época da militância dos anos 80, nos anos 90, colocava a Xuxa abaixo de cachorro. Ah, aqui não tem preta como apresentadora, aqui só tem essa não sei o que lá da Xuxa pejorativando ela, inclusive também por conta da cor da pele e a origem dela, que se eu não me engano a Xuxa é do sul do país. Você não precisa ter argumento para poder refutar uma pessoa como a Xuxa, é só lembrar de amor estranho amor. Você não sabe o que é amor estranho amor não? Faz um Google aí, você que é novinho, você que é novinho, deve ter nascido dos anos 2000 para cá, deve estar agora com 24, 25 anos. Chega aí no Google e digita amor estranho amor e você vai ver algumas coisas. A coisa foi tão feia que a Xuxa mandou tirar esse filme do mercado, tentou comprar tudo e pelo visto comprou tudo. Quem tem guarda as sete chaves, passado obscuro da Xuxa aí. E hoje, essas mesmas pessoas que dizem defender a mulher, que dizem defender o preto, que dizem defender o direito de autonomia da mulher, são as mesmas que estão agora botando o Jujão todinho abaixo de cachorro. Esse tipo de hipocrisia da esquerda é notável há muito tempo. Quem conhece a esquerda há bastante tempo como eu, não fica surpreso com esse tipo de comportamento. Para você que chegou agora aqui no canal, deixa eu te contar uma história aqui em dois minutos no máximo. Eu comecei a despertar a consciência política ainda muito jovem e muito criança, praticamente criança. Quem chegou em mim primeiro com ideias políticas foi o rap, o rap dos anos 90. E o rap dos anos 90 apresentava história, o reggae também, e majoritariamente falando, cerca de 99,9% dos cantores de rap da época eram de esquerda. Pelo menos aqueles que gravavam discos, aqueles que eu tinha acesso, eram de esquerda. porque a esquerda alcançou o movimento negro, o movimento negro primeiro alcançou o rap, porque o rap nasceu praticamente dentro do movimento negro. Aí da mesma forma que a esquerda se apossou do movimento negro, também se apossou do movimento hip hop e da música rap. Então esse foi meu primeiro contato com política, quando eu comecei a entender o que era política. Nem tudo que era falado eu concordava, porque eu tive uma criação cristã. Logo, valores conservadores, mas muito aberto a certas coisas, questionava muita coisa que acontecia e tal. Ah, por que isso tem que ser assim, não pode ser assim? Tem coisa que eu acho bobagem. Então eu fui estudar conservadorismo e descobri que ser conservador não é ser uma pessoa retrógrada, não é ser reacionário, não é ser uma pessoa não, tem que ser tudo... Não, ser conservador é simplesmente querer manter o que é bom e o que funciona na sociedade. Discriminação, preconceito, julgar uma pessoa por conta da sua orientação sexual, isso nunca foi bom. E todo conservador de verdade, estou falando do pessoal que pelo menos já leram, pelo menos um livrinho ou pelo menos uma página de Edmund Burke, automaticamente descarta isso. O verdadeiro conservador ele não é homofóbico, ele não é racista, ele não discrimina ninguém. Então, meus amigos, por causa do rap eu fui militar no movimento negro porque eu acreditava na luta, ainda acredito, inclusive, ainda acredito que certas coisas elas devem ser combatidas independente da sua visão ideológica. Mesmo me identificando mais com o conservadorismo, eu estava dentro do movimento negro, primeiro eu era muito jovem, estava rapaziada todo mundo lá, eu tinha que acompanhar a turma e tudo mais. Eu enxergo, sempre enxerguei a questão de raça, o problema racial no Brasil, algo muito sério, algo que deve ser discutido, mas não dessa forma coitadista, vitimista que a esquerda apresenta, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora porque senão esse vídeo vai levar umas duas horas a gente discutindo. Meus alunos do Segredos do Poder em breve terão acesso de uma forma mais explanada, a gente vai falar mais sobre isso e tal. Como é possível lutar por questões raciais sem ser de esquerda? Não é a esquerda que se apropriou de tudo isso. Então desde aquele período, meus amigos, já passei de dois minutos, enfim, desde aquele período eu sempre bati de frente com a esquerda, mesmo estando dentro do movimento negro. Então eu percebi que para a esquerda o racismo ele é relativo. Eu vi pessoas sofrendo racismo, chamava a galera, ó, fulana de tal sofreu racismo, ah não, fulana de tal é de direita, ela merece. Eu já vi esse tipo de coisa. E o que eles consideravam de direita é porque fulana de tal era do PSDB, do PMDB, que para eles eles tentaram passar a ideia de que era direita. Para você ver o quão doentio é a esquerda. Falsas acusações de agressão, de assé e por aí vai, falsas acusações ou sem o mínimo de prova, olha o estardalhaço que a esquerda faz. Agora, se é uma mulher de direita, se é uma mulher que não votou no line, se é uma mulher que não anda junto com essa patota porca imunda, demoníaca, eles relevam, eles tiram onda, tudo é relativo. Olha, o Lula falou que a Venezuela vive uma democracia relativa, o filho de Lula agrediu uma mulher e a esquerda passou pano, fingindo que não, não é bem assim, peraí, tem que apurar, por muito menos eles colocam pessoas nas fogueiras. Então, gente, nós estamos falando com pessoas que têm sério desvio de caráter e que sofrem profundos danos mentais por conta da lavagem cerebral. Então, nesse momento, cabe a todos nós apoiarmos Jojo Toddynho. Não só porque ela foi lá abraçar a Michele Bolsonaro, não só porque ela teve coragem de declarar que o pensamento dela não bate com o pensamento da turma da lacração, mas porque é uma típica brasileira como nós, uma típica brasileira que teve coragem de externar o que de fato pensa e que está ajudando a denunciar essa turma. Bom, eu não sei se esse vídeo foi produtivo para você, eu gostaria muito de saber sua opinião aí nos comentários, tá bom? É novo? Se inscreve, ativa o sino, lembrando, em breve, Academia Segredos do Poder eu vou estar divulgando aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês.